Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área aí com mais uma promoção de veículos aqui em Brasília, hein? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Deixa o like, se inscreva no canal aí pessoal Pessoal, é o seguinte, estamos aqui com esse Onix, esse carro aqui é Turbo 2022, ano e modelo, único dono 2022, 2022, único dono, o carro está com apenas 15 mil quilômetros rodado Nós estamos vendendo mais barato do que o preço que está rolando aí no mercado aí, entendeu? Olha que carro zero, sem detalhe, único dono, Turbo, hein? O carro tem prástico nele para todo lado e está com bônus aí de 4 mil reais mais barato do que o preço normal Que é vendido aí nas revendas, entendeu pessoal? Olha que carro zero Esse aqui é o LTZ, é o mais completo que tem na categoria É o hatch, né? Turbo É sem detalhe, 15 mil quilômetros Não precisa falar nada, né? O carro já é zero Os pneus tudo zero Vamos filmar agora por dentro aqui, por fora não vi um arranhado, nada Sem detalhes, sem defeitos Já já eu falo o preço para vocês Olha aí, ó, forro de porta aí, ó, perfeito Ó, prástico para todo lado que vocês pensarem, dá uma olhada aí Vê aí se é zero o carro Ó O banco dele não é de couro, mas é um banco de tecido Coisa de primeira qualidade Olha os prásticos aí, pessoal, dá uma olhada Ó O rapaz só está vendendo esse carro Só por causa que comprou um apartamento Da irmã dele e precisa fazer o pagamento Automático Ó Top zero o carro 15 mil quilômetros rodado Não tem que falar mais nada para vocês, né? O carro é zero Pá, está trancando aqui Abril, aí Ah, abril Está meio escuro para filmar aqui, pessoal, ó Mas olha aí, ó O rapaz comprou para o uso Mas aí ele comprou um apartamento da irmã dele E aí ele precisa pagar o apartamento Entendeu? Então, o que ele fez? Ele me ligou e falou Alexandre, faz um vídeo e me venda esse carro aí Para eu terminar de pagar o apartamento Então, o primeiro que vê esse vídeo aqui, meu amigo Que estiver querendo comprar um Onix turbo Carro zero Vai comprar, vai ligar para mim Para comprar esse carro Porque ele está bem mais barato Que o preço que vale Entendeu? Abre a intensidade, amor Aí, pessoal Vamos dar uma olhadinha Nunca foi lavado aqui o motor Está tudo sujo, entendeu? Pegou uma chuvinha aí Esse motor aqui Ele é um motor 1.4 ou 1.0? 1.0 turbo Economia chegou e parou E anda muito 15 mil quilômetros Nunca foi lavado na vida aqui o motor Entendeu? Então, é zero O carro não tem um arranhado Não tem nada É só pegar e andar Pegar e ser feliz Fecha aqui, César Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no porta-malas O rapaz abriu o porta-malas para nós dar uma olhadinha O step dele zerado Nunca rodou Olha, tudo original Só Brasília Foi tirado aqui em Brasília O carro está cheirando novo, pessoal Está no prato Ele mesmo fala por si Pessoal, é zero É o seguinte Eu vou falar o preço aqui para não enrolar muito no vídeo Quem quiser comprar esse carro Chame no zap Peguei esse carro aí para vender Eu sou corretor de veículos Eu sou Alexandre dos Carros Para quem não me conhece Mexo com vendas de carro Vendo carro para todo o Brasil aí Usando nosso canal do YouTube Esse carro custa uma média de 93 a 94 mil, pessoal Nós estamos fazendo por 90 mil reais Para torrar Um carro com 15 mil quilômetros Tá? Oportunidade Então se você quer comprar Não demora a ligar Porque esse carro aqui Garanto para você que vai vender rápido Rapaz, só está vendendo Porque comprou um apartamento da irmã dele Precisa pagar e ela não pega o carro Então, quando eu torrar aí 90 mil reais, pessoal Para vender Beleza? Se você gostou Chama lá no zap O carro está aqui em Brasília Distrito Federal O carro que você precisar Chama a nós aí Que nós temos vários Beleza? Deixa o like aí Tamo junto e misturado Música 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 Música